Fala galera, beleza? Aqui quem fala é José, sou do canal Zé GDC e hoje nesse vídeo aqui a gente vai ser o Thanos aqui no Gary's Mod, tá? E vamos ver o que esse mod do Thanos faz, a gente tá aqui com a luva das joias do infinito, tá? Galera, é muito da hora isso aqui, velho, mas antes de tudo se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra mais pessoas poderem ver Vem ser membro aqui da família aqui do canal Zé GDC, tá? Nós somos um canal com mais de 160 mil views aqui no YouTube, quase 900 inscritos Vem ser parte desse canal aqui e bora lá galera, eu tô jogando aqui o Gary's Mod, eu tô com o mod do Thanos aqui, tá? Cara, esse mod é muito legal, é muito da hora, ó, presta atenção que da hora que dá pra fazer aqui, ó A gente tem aqui, se eu apertar a tecla R do meu teclado, a gente tem todas as joias do infinito aqui, tá? Eu vou selecionar a primeira joia do espaço, tá? Vamos ver o que ela faz aqui, ó Vou vir aqui e vou colocar aqui pra ela dar aqui um teleporte, ó Vou me teletransportar pra onde eu quiser E aqui eu consigo me teletransportar pra onde eu quiser, cara, olha que da hora, ó Se quiser me teletransportar lá pra cima daquele prédio ali, ó, vamos pra cima daquele prédio lá, ó Eu consigo, tá? Olha que legal, galera E aqui, deixa eu dar um pulão aqui, que o Thanos também pula, tá? E aqui a gente consegue pular E a gente chega onde a gente quiser, galera Olha que louco aqui, galera Mó da hora isso aqui Galera, agora vamos ver o que é mais da hora aqui, né? Que é poder utilizar os poderes aqui do Thanos, ó Se eu colocar a joia do tempo Eu vou selecionar aqui pra ele colocar aqui o Slow Time, tá? Eu vou colocar aqui um zumbi só pra ver o que a gente consegue fazer com ele Eu vou colocar o zumbi mais forte do jogo, que é esse daqui, ó Olha que legal Aqui eu tô controlando o tempo Eu sou rápido no tempo, mas os inimigos são lerdos aqui, eles ficam lentos, ó Olha que legal, galera Se eu quiser vir aqui, ó E parar o tempo, ó Eu paro E aí todos os bichos ficam travados ali, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui Vou subir lá em cima pra esse bicho me pegar aqui Eu vou tocar aqui pro poder Jóia do poder E vamos colocar aqui a Powerball Que é do Thanos, né? Que o Thanos tem essa Powerball Vamos ver o que ela faz, ó Pegou o bicho Já era, galera Morreu Já foi pro saco Agora, galera Tem um negócio aqui que é bem legal Que é a joia da mente, tá? Vocês estão ligados que a joia da mente do Thanos Ela controla a mente das pessoas, né? Dos inimigos, sei lá Se eu vir aqui E colocar aqui pros inimigos terem medo de mim, ó Eles vão ficar com medo de mim, galera, ó Agora eu vou colocar aqui um zumbizinho aqui, ó Fica vendo que da hora Vamos ver se o bicho vai ter medo Ó, esse daqui não tem medo não, filho Esse aqui vai pra cima mesmo Vamos colocar outro bicho aqui Vamos colocar um humano aqui, ó Vou colocar um humano aqui Deixa eu colocar outro humano aqui, ó Vamos fazer ele ter medo de mim Ó, esse aqui tá com medo, hein? Esse aqui tá com medo Agora eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou pegar aqui e vou fazer os inimigos dormirem, tá? Vou começar lá por aquele bicho grande lá, ó Fica vendo que da hora, ó É você mesmo, filho, que eu quero, ó Dorme aí, filho Cadê o outro lá? Esse carinha lá tá com medo de mim, ó Vou fazer ele dormir também aqui Dorme também Que legal, galera, ó Aquele ali vai dormir também Dorme também Muito da hora, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, ó Se eu aperto o R Eu consigo controlar todas as joias da Luvo aqui Vamos ver aqui Realidade Vamos ver o que a gente tem aqui, ó A gente tem aqui Manipulate Body Que é pra manipular o corpo Ó, vamos ver aqui Andar na água, velho A gente consegue andar na água Olha que louco, velho A gente anda na água mesmo, mano Que da hora Deixa eu ver o que ele faz aqui também, ó Invisibilidade, ó A gente consegue ficar invisível Aos inimigos Muito legal Eu vou tentar ver se isso aqui funciona mesmo Vou colocar aqui um inimigo Um zumbizão aqui, ó Eu tô invisível, velho Ele não tá me vendo, ó Ele tá me procurando aqui Mas ele não consegue me ver Agora ele tá visível, ó Agora eu não tô mais invisível, ó Que da hora Ah, filha da mãe Ele me engachou Pera aí Deixa eu ficar mais longe dele Que aqui ele vai saber pelos meus passos Mas aqui, ó Ele não vai saber, ó Ele tá me procurando que nem um maluco ali Agora eu vou ficar visível pra ele, ó Olha, já me viu Já vou ficar invisível de novo, ó Ficar visível agora, ó Nossa, velho Esse mod é muito da hora, galera Eu vou esperar ele vir aqui Eu vou ver até o meu frente dele Eu vou trollar ele aqui, ó Toma, filho Tô louco Já era Sumi pra você, filho Pô, galera Voltei aqui então, tá? Eu tive uns probleminhas lá com o mapa Porque tinha um bicho que tava Ele tava meio invisível Eu não sei o que que eu fiz Ele ficou invisível no mapa Tava atrapalhando o jogatino Eu voltei aqui no novo mapa Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Pra aproveitar essa luva aqui Eu vou colocar aqui um NPC aqui, tá? Vou colocar esse doutorzinho aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele Eu vou vir aqui Vamos ver, ó Controlar a mente dele aqui Ó Vamos colocar aqui pra ele Dormir, tá? Vamos fazer ele dormir Isso aqui a gente já viu já, ó De dormir Aí eu faço ele acordar aqui E ele acorda de novo, tá? A gente tem esse phase Deixa eu ver o que esse phase faz Ah, não sei o que isso aqui faz Deixa eu ver Ah, isso aqui faz ele morrer Morreu Beleza Deixa eu colocar um outro aqui Ó Esse aqui faz morrer Deixa eu ver agora O que que acontece Se eu mudar aqui pra alma Deixa eu ver Tem um outro aqui, ó Joia do infinito Jack de gravidade Inversal ao alvo Infinite beam O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra controlar A gravidade das coisas Olha que legal, galera Isso aqui consegue controlar Todas as joias do infinito junto, ó Consegue controlar A gravidade das coisas É... O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra... É aquele negócio lá de fazer assim Todo mundo morre Olha que louco, velho Quer ver, ó? Vou botar um monte aqui de carinha aqui Ó, vamos lá Vamos colocar aqui um monte de carinha aqui, ó Vou colocar um monte aqui Enchei isso aqui de carinha Ó, tem um monte aqui de carinha, ó Quando eu faço assim o snap, não Todo mundo morre Todo mundo desaparece, velho Olha que da hora Ah, não Só fica alguns, só Alguns desaparecem Outros morrem Alguns aparecem Outros ficam Olha que legal Aí se eu fizer assim também, ó Vai desaparecer Outros também Olha que legal, galera É muito louco Deixa eu ver aqui O que eu consigo fazer aqui também Com a joia do infinito É... Vamos ver aqui Ah, isso aqui é pra definir Uma nova lei Ah, não vou mexer nisso aqui, não Deixa eu ver O que eu consigo fazer mais aqui Infinito e bim Ó, esse aqui deve ser legal, viu? Esse aqui eu apago os carinhas, ó Simplesmente vem aqui E apago quem eu quiser do tempo, tá? Do espaço-tempo Shink Ah, esse aqui eu consigo diminuir o tamanho deles Aqui ele ficou super pequenininho Que legal Isso aqui eu acho que é pra aumentar de tamanho É, isso aqui aumenta de tamanho Ó, tô aumentando o carinha de tamanho E aqui eu posso diminuir o carinha Nossa, aqui é muito legal Pra quando eu quiser colocar um, por exemplo, um zumbizão lá Aqui, ó Vamos colocar um zumbi lá no final Mais fortão de todos, ó Eu vou diminuir ele do tamanho Você tá super pequenininho agora, hein, filho? Moça, mas ele causa o mesmo dano Tá, eu vou matar você Vou pegar a joia de infinito aqui Ah, tchau, filho Vai embora Nossa, agora pra me matar esse bicho aqui Que tá super pequeno Vai embora, desaparece Beleza, galera Matei ele aqui Vamos colocar mais algumas coisas aqui Pra gente ver como é que é Eu vou colocar aqui um humano Vou colocar esse tio aqui Que eu não sei o que você faz Mas tudo bem Vamos pegar aqui a alma Vamos ver aqui, ó Vampir que bincial Ah, eu consigo ver as almas das pessoas Vamos ver aqui Sou o medic Sou o sentry Diniz e minion Tá, isso aqui não é Acho que a joia é mais sem graça Que tem a da alma Vamos colocar aqui, ó A do poder A do poder eu não manjei Tem as coisas aqui Ah, isso aqui é pra gente Fazer a pessoa pegar fogo, ó Cair lá no final E pegar fogo também Vai que da hora Tá, mas vou colocar mais um tio aqui também Vamos ver aqui Powerball com flagration Que que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra criar uma explosão Tá, beleza Vamos colocar mais um tio aqui Um old thunder Ah, que que é isso aqui? Dá pra dar o que sou Que moço, velho Tá tudo louco aqui O que é que é isso aqui? Fica tudo maluco Agora eu vou ver o meu irmão Aqui ele fica Ah, que eu consigo Consigo dar um reverse Olha que louco Que eu consigo dar um reverse nele Ele volta E até onde eu spawnei ele Muito da hora, galera Mas enfim, galera Acho que é isso Já tá dando aí quase Sei lá quantos minutos de vídeo aí Mas já tá dando bastante Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse mod aí Bem da hora Vou ficando por aqui Canal 1, 2, 3, 3 É um canal pra todos os gostos Valeu Fui Tchau 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 Tchau